O MEI 3, quando a gente lança esse primeiro número da Trabalho e Educação em Saúde, é o entendimento, a compreensão de que para produzir saúde e para produzir um sistema único de saúde compatível com os princípios e diretrizes que foram estabelecidos para ele, era preciso pensar também criticamente sobre o trabalho em saúde e sobre a formação em saúde. Então, essas questões já estavam bem compreendidas, mas não existia um espaço, talvez, entre os periódicos da saúde coletiva, um grande espaço para esses objetos serem analisados. Então, eu acho que é um pouco com essa intenção que a Escola Politécnica decide se sente convocada a participar da produção de conhecimento. Mas tinha algo também que é particular na gente, que é a questão do trabalhador de nível médio, né? Porque sempre existiram análises sobre o trabalho em saúde, mas talvez o trabalhador de nível médio ele fosse mais invisibilizado. Então, essa foi uma primeira intenção da gente. Se a gente também entendia que eram necessários conhecimentos sólidos, científicos, a gente entendia que só a solidez não era o suficiente. Era necessário também um olhar crítico, um olhar que não naturalizasse os processos de trabalho e os processos de formação. Ou seja, que não tivesse uma perspectiva meramente adaptativa. O fortalecimento de um sistema único de saúde passava por você analisar e produzir conhecimentos também na área do trabalho em saúde e da formação em saúde. Essa compreensão existia, mas não existia, talvez, um espaço tão amplo nos periódicos da saúde coletiva para publicar textos que tivessem esses objetos, né? Em particular, a educação profissional em saúde, o trabalhador de nível médio, ele tinha ainda menos visibilidade nesse espaço. Então, a escola politécnica se sente assim, estimulada e meio que convocada a participar desse movimento de produção de conhecimento científico e cria a Trabalho Educação em Salão de Pés. Foram muitos anos e eu diria que, essencialmente, hoje, a nossa motivação continua ligada a essa origem, né? Nesse momento que a gente está incrementando, que a Trabalho Educação em Saúde até está incrementando a sua presença nas redes sociais, o que nos anima muito é a convicção de que o conhecimento científico, ele não pode estar restrito nem aos ambientes acadêmicos, nem a quem está produzindo ciência, né? Particularmente nos campos da revista Trabalho Educação em Saúde, nos interessa o diálogo com quem está produzindo essas realidades, essas práticas sociais. Nisso, eu acho que é muito bom a gente estar no Facebook, no Twitter, porque nos aproxima, né? Nos aproxima e torna mais dinâmica essa relação. A gente, pensando nisso também, a gente seguindo tendências dos acessos digitais, a gente renovou o layout da revista, então, para ter uma leitura mais fácil, mais agradável. E essa renovação, ela está sustentada por princípios que nos orientam lá desde esse primeiro momento, que é afirmar a saúde como direito, o dever do Estado em relação à saúde, a educação como direito e o trabalhador como sujeito da história. Então, é isso. Visitem, comentem, visitem a página, comentem e te alovem para a gente, que é isso que nos interessa. E aí